Já de volta aqui com o programa Bem Assim, gente, agora a gente vai falar até aquele papo de mulher mesmo, aquele papo que toda mulher gosta. Pois é, é claro que você gosta de investir na sua beleza, na sua estética, faz cabelo, olha a roupa, cuida dos dentes, aquele sorriso iluminado e a gente não pode esquecer das nossas unhas também, não é isso? E esse procedimento de alongamento de unhas tem feito não só a cabeça, mas as mãos também de muitas mulheres e a gente vai recebendo aqui no estúdio Mércia Maloney, ela que é Niles Designer, não é isso? Isso mesmo. Então, Mércia, fala um pouco pra gente sobre essa questão do alongamento de unhas, tem sido de fato muito procurada? Com certeza, o alongamento de unhas hoje em dia está em alta. Em alta pela praticidade, pela facilidade da mulher acordar pronta. Hoje em dia as mulheres acordam prontas, não tem essa dificuldade de esmalte descascar, esmalte soltar. Também a praticidade em questão da quebra, é muito difícil acontecer a questão da quebra quando você utiliza o alongamento de unhas. Mércia, quando a gente coloca a unha, ela dura mais ou menos quanto tempo? Bom, o alongamento, o prazo correto pra manutenção dele é de 20 em 20 dias, a cada 20 dias. Porém, eu tenho clientes que normalmente conseguem passar praticamente o mês inteiro com alongamento. Então, elas costumam fazer a manutenção a cada 30 dias. Mércia, quando a gente vai fazer o alongamento de unha, chega lá no salão, tem vários tipos, né? Começou com unha em gel, tem unha de fibra, é tanto tipo de... Acrílico esculpível. Pois é, como? Acrílico esculpível. Pois é, olha, já não conhecia esse. Qual a diferença entre eles? Todos partem do mesmo ponto? Como é que funciona? Explica. Bom, a diferença é a questão do material utilizado. O acrílico, ele já é um material utilizado com resina. Ele é um material totalmente diferente do gel. O que acontece? A diferença entre eles é a questão da durabilidade. O alongamento em gel tem uma durabilidade muito grande, mas quando se trata do acrílico, a durabilidade dele é o extremo. Então, o que ocorre? A de fibra, tem a de fibra também, né? Tem um alongamento em fibra, não é isso? A fibra de vidro. Fibra de vidro, exatamente. Fibra de vidro já é um material acrescentado no gel. Eu tenho clientes que, ultimamente, estão utilizando a fibra para ter uma durabilidade maior. Já tem outros tipos de clientes que preferem o gel. Aí, muitas clientes chegam para me perguntar qual a diferença, Mestre. Existe a quebra? A fibra quebra menos que o gel. Mas, relativamente, a diferença mesmo é a questão da aplicação. A aplicação e o cuidado. Tem clientes que utilizam a fibra, porém, costumam quebrar. Tem clientes que utilizam gel e não quebram. Então, realmente, a diferença é a aplicação e a forma que o produto é aplicado e trabalhado na unha do cliente. Essa de acrílico, então, qual a diferença dela para as demais? É o material utilizado. O material do acrílico, a gente já trabalha com o monômer e a resina. Muito bem. Agora, Mestre, a gente coloca... Os cuidados também são os mesmos entre esses três tipos de alongamento? Os cuidados são os mesmos. Sempre fazer a manutenção no prazo, evitar usar muita cetona na unha. Normalmente, quem utiliza o alongamento em gel, a gente sempre pede para utilizar um removedor. Nunca utilizar a cetona. E a questão da higienização do alongamento, para não ter a questão do fungo. O fungo, ele não é somente pego na má aplicação do produto, mas também nos cuidados do dia a dia. Eu sempre peço para as minhas clientes fazerem uma higienização correta na parte ao contrário da unha. Na parte interior, então, não é isso? Muito bem. Olha só, a gente já falou aí, então, dos tipos de alongamento. Eu queria saber se existe, de repente, alguma contraindicação. Existe alguém que não pode fazer alongamento de unhas? Bom, há alguns anos atrás, tinha muito essa questão de gestante não poder utilizar o alongamento. Hoje em dia, já mudou muito. Hoje, gestante pode utilizar, sim, o alongamento. Inclusive, eu tenho clientes que utilizavam a gestação inteira. Os materiais, por exemplo, os materiais que eu trabalho, já são materiais aprovados pela Anvisa e materiais que não prejudicam de maneira alguma na gestação. A única contraindicação para a gestante é utilizar o material em acrílico. Tanto é que, quando as clientes normalmente estão gestantes, eles também pedem para elas não fazerem nenhum procedimento odontológico. Aham, entendo. E aí, a gente fazendo, então, esses procedimentos, a durabilidade, de fato, é grande não só da unha, mas também do próprio esmalte, não é isso? Isso mesmo. Existem diferenças de esmalte quando a gente aplica o alongamento nas unhas? Sim, existe a diferença. Normalmente, quando vocês fazem o alongamento em gel, a gente também utiliza o esmalte em gel. Ah, por isso? Por isso que tem a durabilidade maior. Mas, mesmo pintando também com esmalte normal, na unha em gel, na unha com alongamento, ela demora mais a sair também mesmo? Demora, demora. Demora muito a sair. A durabilidade do esmalte normal no alongamento é de 10 a 15 dias. A gente falando agora sobre o procedimento em si. É verdade que, vamos agora para mitos e verdades, né? É verdade que o alongamento de unha enfraquece a própria unha da gente? Não, aí é totalmente um mito. Tem até aquelas clientes que usam aquela suposição, vou tirar o alongamento para a minha unha respirar. Pois é, fiz isso. Nem queria dizer, mas eu fiz. A fonte de vitamina da unha, ela vem da nossa corrente sanguínea, de acordo com a nossa alimentação. Sempre procura fazer uma alimentação saudável e tomar vitaminas. Tanto é que, se você observar hoje em dia, as vitaminas que são apropriadas para o nosso cabelo, fortalecem a nossa unha. Então, o alongamento, ele não enfraquece a unha. É só você procurar um profissional adequado para que, na hora da remoção do alongamento, ele retire de forma correta. Mas isso é totalmente um mito. Pois é, agora, arrancar o... Tem gente que vai dizer que... É, justamente isso. Prejudica quando você retira de forma errada. Pois é, porque aí você acaba tirando a camada de queratina da unha. Exatamente, pois é. A gente tem imagens aí, inclusive. Vamos dar uma conferida aqui nas imagens para mostrar para o pessoal de casa também. Gente, agora vamos falar de tendência também, né? Porque a gente começou sempre com a unha quadrada e aí a gente está vendo já essa unha. Como é que chama essa? Formato, amendoada. Amendoada? Amendoada. Olha só. Essa é a tendência, viu? Tá linda mesmo, né? A gente vai passando então para a próxima imagem. Essa segue o mesmo? O mesmo, só que ela é com a francesa, francesa tradicional. Isso é alongamento de unha. É alongamento. Gente, não dá para perceber. Não dá para perceber. E quando a gente fala de alongamento, a gente também... É claro, né? Que é que fica uma coisa mais natural. Eu não quero que perceba. Afina um pouquinho como é que fica. Dá para fazer tranquilamente? Dá para fazer. Mas o alongamento, ele vem muito também da questão da extensão da unha natural. E o formato da unha natural. Por exemplo, tem pessoas que ela tem o leito da unha mais comprido. Então, dá para a gente trabalhar de uma forma melhor. Normalmente, quando chegam aquelas unhas mais curtas, leva um certo período para ele se tornar mais natural. Entendi. Normalmente, acontece de ficar assim na segunda, terceira manutenção. Vamos ver a próxima imagem, então? Olha aí. Isso é só... sem o esmalte, não é isso? É, sem o esmalte, é o tradicional. Aí, eu utilizei o método de cutícula russa. A gente fez a remoção da cutícula totalmente com as brocas. Não foi utilizado alicate. Pode observar que a cutícula dela está bem funda. Pois é. E aí, vocês utilizam exatamente essas broquinhas também? As brocas, para fazer a remoção da cutícula. É mais indicado fazer dessa forma mesmo? Na verdade, é um método que, além de remover totalmente a cutícula, ele dá uma aparência de polimento. No caso, às vezes, quando a gente faz com alicate, às vezes, fica algumas cutículas levantadas. A broca, ela já evita isso. Próxima imagem aqui. Gente, parece que a unha da pessoa ninguém diz que não é, né? Olha só que trabalho perfeito. E vocês passam camada, depois outra camada? É, a gente prepara totalmente o leito da unha natural, retira toda a oleosidade e começa a fazer a aplicação do produto. Depois começa a lixar a unha, observando todos os ângulos, até ficar essa perfeição. Perfeição mesmo. Tem mais imagem aí para a gente conferir? Nossa, esse degradê. Olha, eu sou apaixonada. Está em alta. É, sou apaixonada por degradê. Acho muito fofinho. Tem o tal também de encapsulada, não é isso? Encapsulada. Aquela filha única ali, na verdade, ela é reversa, mas a gente utilizou a técnica encapsulada. É quando a gente coloca um brilho e um gel transparente em cima, assim o brilho tem a mesma durabilidade do alongamento, não sai e fica com essa aparência maravilhosa. Linda, está linda essa. Próxima imagem também para a gente ir conferindo aqui. É, eu degradê branquinho. Pois é, mas esse também tem um glitterzinho também, né? É, é um glitter furta cor. Olha só a elegância, gente, dessa unha. Está linda, linda mesmo. Tem mais imagem aí para a gente conferir, Josi? Gente, essa é só para finalizar, um arraso. É, você colocou aqui uns estrais, um diferencial. É possível, é possível então também fazer essa brincadeira, acrescentar pedrarias, tudo? Com certeza, e lembrando que toda essa pedraria, decoração, também tem a mesma durabilidade, de 20 a 30 dias, não sai. Verdade, dá para fazer tudo? Dá para fazer tudo tranquilo. Inclusive, se ela, vamos supor que com 15 dias ela queira remover a pedraria, ela pode retirar a pedraria e fazer outra esmaltação normal em cima, não tem problema nenhum. E a gente percebe que agora tem essa nova tendência com as unhas um pouco mais pontiagudas, não é isso? É verdade. Qual o estilo do nome dessa unha? Essa aí é amendoada também. Amendoada também. Ela é uma amendoada com a ponta mais fininha. Agora tem outros tipos de unhas, no caso é estileto, que já é aquela bem fininha. Aham. E aí dá para fazer, mesmo com essas unhas, vamos supor, estou chegando agora lá no teu salão e gostaria de fazer a minha unha. Não tenho o costume de fazer, o que é que você me indicaria? Uma unha arredondada, ela quadradinha, ela assim amendoada, o que é mais fácil se adaptar? Qual delas? Normalmente, para as minhas clientes que trabalham na área da Odonto, eu sempre indico ela mais amendoada e menorzinha. As clientes que não tem, não gostam, em caso, formatos dessas unhas diferenciadas, aí eu sempre indico o quadrado tradicional, sendo que em tamanho menor. Com o decorrer da manutenção, a gente nunca reduz o tamanho do alongamento, mas vai fazendo a manutenção. De acordo com o que for crescendo, ela vai se igualando, vai ficando mais natural e a cliente já tem mais ou menos a noção do tamanho e da forma que ela gosta do seu alongamento. Muito bem, Nécia. Obrigada pela tua participação aqui no programa Vê-se. Eu queria que você, então, pudesse deixar os seus contatos, redes sociais para quem está nos assistindo, para fazer essas maravilhas nas unhas que eu já amei. Deixa eu sim. O contato do WhatsApp é 82-9930-5432. E a rede do Instagram é malanineios, arroba, rodemel.com. Muito bem, obrigada pela tua participação aqui no programa Vê-se. Malani, estão deixando a gente cada vez mais arrumada, mais bonita. Muito obrigada. A gente vai, então, encerrando o programa de hoje. Muito obrigada pela tua companhia. Foi maravilhoso. A gente volta a se encontrar amanhã, 9h30, aqui no teu canal, 525 da NET. Claro, tá? Beijo grande e até lá. Quase que eu me perdi. Música Música Legenda Adriana Zanotto